A deus velha baraúna, tronco antigo acolhedor Nasceu lá nos matagás, nos tempos coloniais Como enfeite dos currais, subiu muito o seu valor Com o tempo ela cresceu, muitos prazeres já deu De onde o povo conheceu, violento, travo, branco e voador Com o tempo ela cresceu, muitos prazeres já deu De onde o povo conheceu, violento, travo, branco e voador Ergo a busta ao paneiro, dando sombra o dia inteiro Onde às vezes o vaqueiro curte as mágoas de um amor A deus velha baraúna, tronco antigo acolhedor Nasceu lá nos matagás, nos tempos coloniais Como enfeite dos currais, subiu muito o seu valor Com o tempo ela cresceu, muitos prazeres já deu De onde o povo conheceu, violento, travo, branco e voador Com o tempo ela cresceu, muitos prazeres já deu De onde o povo conheceu, violento, travo, branco e voador Oh 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 Amém.